Olá, olá Tucuruí! Estamos começando mais um TJ Regional aqui pela TV Floresta, canal 12.1 HD SBT. É claro, agradecendo sempre a sua audiência, todos os dias conosco aqui no nosso TJ. Seja na TV Floresta, seja pelo YouTube, você que nos acompanha também pelo aplicativo aqui do Sistema Floresta de Comunicação. Vamos aos destaques de hoje aqui do nosso TJ Regional. CTTUC promove educação no trânsito em Tucuruí. Equipe do Projeto Baja busca apoio financeiro para participar de competição. Torcida do Independente do São Paulo incentiva a doação de sangue. Estas e outras notícias você vai ver agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. Arraiá das Damas da Fraternidade acontece neste sábado aqui em Tucuruí. Olá a todos que nos acompanham. Vamos falar de coisa boa até porque neste final de semana acontece o Arraiá das Damas da Fraternidade. Ao meu lado, Haliane Moraes. Ela que é a presidente das Damas da Fraternidade. E fala para a gente sobre esse lindo evento que vai acontecer no próximo sábado aqui em Tucuruí. Então, esse evento é o retorno, né? Que está marcando o retorno aqui da espécie da Maçonara aqui da 7 de setembro. E nós estamos aqui para fazer esse convite para a comunidade, onde vai acontecer as danças, né? Com premiação aí para as quadrias de primeiro, segundo e terceiro lugar. E também para a Miss, né? A Miss Destaque vai também ganhar essa premiação. Então, nós estamos aqui, eu e as cunhadas, para fazer esse convite para vocês. Venham participar, onde vai ter muita comida típica, muita bebida e muita diversão, né? Tanto para as crianças quanto para os adultos. É uma festa de família realmente. Resgatando aí a tradição da maçonaria da 7 de setembro. E claro, com música ao vivo e muitas apresentações. Exatamente. Vamos ter música ao vivo, as apresentações. É o locutor aí para animar essa noite, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E como é que é resgatar um evento como esse? Para nós é maravilhoso, né? Já que a maçonaria por muito tempo aqui ficou adormecida, né? E para nós é um evento muito maravilhoso. É a volta onde nós estamos muito animados, nosso venerável Nicodemos. Está aqui também junto com os cunhados. A toda força e todo vapor para nós resgatar essa tradição e voltar com força, não é verdade? Com certeza. E para resgatar tudo isso, toda uma organização, a gente vê o pessoal aqui organizando tudo, se preparando porque esse evento vai ser um grande sucesso. Com certeza. E nós esperamos vocês aqui de Tucuruí, da comunidade e região, para vocês virem e fazer parte desse evento maravilhoso. É, meus queridos amigos. Então não percam esse evento que vai acontecer no final de semana aqui em Tucuruí. Agora, neste sábado 22 de junho, a gente destaca para você o Arraiá das Damas da Fraternidade. Não perca! A torcida independente do São Paulo incentiva a doação de sangue aqui na cidade. Desde o início do ano, o EMOPA vem realizando ações de conscientização para doadores no município de Tucuruí, através da propaganda nas redes sociais, nos canais de informação. E, claro, essa notícia chega a todos e chegou até a equipe independente do São Paulo, a torcida organizada que se mobilizou e veio até o EMOPA fazer uma doação para uma pessoa. E, claro, estão juntos nessa luta que busca e é a favor da vida. Dois em dois meses a gente está disponível a fazer doação de sangue, tanto para colega, parente, amigo, quem seja que esteja precisando de sangue, a gente está disponível, entendeu? Inclusive, a gente viemos hoje, a gente agilizamos o processo de doação para estar ajudando uma amiga nossa, a Isanete, que está prezando sangue, vai fazendo cirurgia no hospital regional. E daí a gente agilizamos o processo, o processo de doação de sangue, a gente agilizamos. E aí está aí uma parte da turma, que tinha mais gente aqui, só que alguns trabalham, outros têm outros afazeres. Aí foi dispensado uma pouca quantidade, mas foi. Inclusive, a gente estava com mais gente aqui, e agora a gente está com essa pequena turma aqui, mas é isso aí. A gente, o que precisar de doação, a gente, as nossas ações não são só doação de sangue. Tem a cesta básica que a gente doa no Natal, tem o Dia das Crianças que a gente está com uma nova campanha para fazer também esse movimento, entendeu? Junto com os outros diretores, que é o Fox, o Irã, o Nilson, o Cleito, o Emanuel, o Manuel do Armaria de São Francisco. Então é isso aí. Tudo isso a favor da vida? Tudo isso a favor da vida. A gente não só senta para assistir os jogos, como a gente está disponível para as associações, entendeu? A gente não é só a torcida que senta para assistir os jogos, a gente vem sempre somando e ajudando o município de Tucuruí, que é isso aí, doação de sangue, cesta básica e o Dia das Crianças. Para Rainan Furtado, assistente social do Emope em Tucuruí, a participação ativa da população na doação de sangue é de extrema importância, sempre buscando atrair novos doadores. Nós estamos sempre procurando nossos parceiros, esses grupos, a gente consegue fortalecer ainda mais essas doações. Então, esses nossos parceiros, somos muito agradecidos por terem aqui com a gente, formando grupos, incentivando a população, chamando esses que já são doadores fidelizados, mas também chamando os que ainda não são, que têm vontade de ser, mas por algum motivo ainda não vieram até o Emopa. Então, a gente está sempre fortalecendo mesmo esse laço, que é muito importante para a nossa fundação, para conseguirmos abastecer nosso estoque e suprir toda a necessidade da população de Tucuruí. Ainda de acordo com a assistente social, o Emopa tem promovido uma série de campanhas de doação de sangue no município. A gente sempre tem, agora no mês de junho, nós tivemos o Dia Mundial do Doador, de 14 de junho. Fizemos uma campanha, fizemos uma programação especial para os nossos doadores, porque também é um dia de comemorarmos e agradecer aos nossos doadores aqui por mantermos, são os nossos heróis salvando vidas. E estamos aqui sempre programando para as campanhas que ainda vão vir. Amanhã estaremos em uma campanha externa, dia 22 de junho, no município de Goianese. Então, é outro parceiro também que abraçou a causa e podemos fazer essa captação lá para a população que não consegue vir até o município de Tucuruí, mas querem se tornar doadores. Então, a gente consegue fazer essa locomoção do Emopa com a parceria do município. Rainana, também fica o convite à população, que quem não é doador, e quem é doador, venha ao Hotel Emopa fazer a sua doação. Isso, a gente convida toda a população que esteja bem de saúde a vir aqui no Emopa fazer a sua doação, só trazer seu documento de RG e fazer o cadastro aqui com a gente, que vai passar por toda uma triagem para se tornar um doador. O Emopa funciona de segunda a sexta, no período da manhã até uma hora da tarde. E nos sábados, no mês de junho, nós já encerramos os sábados, mas em julho nós estaremos abertos seis e vinte para aqueles que não conseguem vir durante a semana poder vir aqui no final de semana fazer essa doação. CETETU, que promove educação no trânsito em Tucuruí. Nos últimos dias, diversos acidentes vêm acontecendo nas vias públicas do município de Tucuruí. Em decorrência desses fatos, a Companhia de Trânsito e o DETRAN vêm realizando ações educativas para mobilizar cada vez mais e intensificar a educação no trânsito em nossa cidade. Hoje nós estamos, mais uma vez, intensificando as nossas ações educativas para orientar a população a estar usando os IPIs obrigatórios, como capacete, cito de segurança, respeitando os limites de velocidade, excesso de passageiro também. Então, assim, o nosso intuito hoje é fazer com que a população venha a se alertar e se orientar que o número de acidentes só tem aumentado. É um número alarmante, onde nós estamos muito preocupados. Então, eu com a minha equipe, justamente, juntamente com a fiscalização também, estamos nas vias da cidade, atuando, notificando, orientando, educando, conscientizando a população que o mais importante é você andar em segurança para que você tenha vida, né? Vida e segurança. Segundo Patrícia Ferraz, o objetivo da ação é reduzir o número de acidentes e a imprudência no trânsito no município. A nossa preocupação realmente é com a vida dos condutores, né? Devido a esses graves acidentes que têm acontecido, muitas pessoas vindam a óbito em acidentes gravíssimos de trânsito. Então, assim, é um número que chega a comover toda a população e nós nos sentimos nesse direito de intensificar cada vez mais, trabalhar cada vez mais, para que a população venha a se alertar que o dever é de todos andar com segurança. Não custa nada colocar um capacete, não custa nada fechar a sua jugular, não custa nada você respeitar os limites de velocidade. Em horários de pico, são os horários que mais acontecem acidentes, e o número tem crescido. Então, nós nos preocupamos muito com esse número e não que nós não deixamos de fazer as notificações, de fazer os autos, é feito sim, a fiscalização está aí para fazer isso. a polícia militar também, que nós temos um apoio muito grande da polícia, do DETRAN, e ter sempre colaborado e ajudado a gente nas operações e nossas ações. Mas a gente pede encarecidamente à população que se proteja, se proteja, ande de segurança, amem o próximo, respeitem o próximo, respeitem os limites, dê preferência, respeitem os pedestres, muitos pedestres hoje sofrendo acidentes em cima da faixa, porque os condutores andam apressados demais. Então, vamos respeitar o próximo, e ainda mais aquele que é menor, que eu digo que é menor o pedestre, o ciclista, vamos respeitar o direito é de todos, mas nós temos que ter consciência no trânsito para que nós possamos diminuir esse índice que cada dia tem aumentado e tem crescido mais. De acordo com a diretora da Educação para o Trânsito Municipal, ações de conscientização também estão sendo realizadas nas escolas da cidade. Trabalhamos muito dentro das escolas também, porque nosso foco também são os jovens, adolescentes, que hoje já andam, já vão para as escolas motorizadas, e ali a gente bate um papo com essas crianças, com esses jovens, e eu pergunto para eles, quem foi hoje que já veio conduzindo uma motocicleta? E muitos falam, eu, tio, eu vim, crianças de 12 anos, 13 anos de idade, e quando eu pergunto assim, se o seu pai permitiu, ele fala assim, a moto é minha, eu ganhei de presente do meu pai. Então, assim, um alerta para os pais. Eu costumo dizer para os pais que hoje presenteiam o seu filho com uma motocicleta, com um veículo desse porte, sem o seu filho estar capacitado, porque é só com 18 anos de idade que ele vai aprender as leis de trânsito, e ele já vai ter ali uma consciência formada, um psicológico formado para ir às vias, porque a via, a rua, ela não é brinquedo, ela não é uma brincadeira. Todos os dias nós saímos e pode acontecer de não voltarmos para a nossa residência. Então, assim, um alerta para os pais, cuidado ao permitir o seu filho ir conduzindo um veículo pela cidade, cuidado ao presentear o seu filho. Eu costumo dizer que os pais que fazem isso, eles estão assinando a sentença de morte do seu filho, porque eles não estão capacitados para ir às vias nesse momento. Tudo tem um momento certo e vai chegar a hora deles também. Veja a seguir. Equipe do Projeto Baja busca apoio financeiro para participar de competição. Olha a cobra! É mentira! Olha a oferta do comercial Oliveira! É verdade! Fritadeira elétrica Mundial, 4 litros, de 599 por 399 reais à vista. Ventilador de mesa Arno, de 40 centímetros, apenas 269 reais à vista. Smart TV, 32 polegadas, LED, HD, Filco, em 10x de 124,90 nos cartões. Vem pra festa de preço baixo do comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Simbora pro arraiar de estofados da loja Eletro Ramos Magazine. Temos uma linha completa de estofados que vão do clássico ao moderno. Estofados de 2 e 3 lugares aos reclináveis. Deixe sua sala e casa ainda mais bonita. Tudo em até 10 vezes em juros no nosso crediário ou com descontão de 20% à vista. Quer conforto, qualidade e preço baixo? Garanta seu estofado novo com ofertas imbatíveis na loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Só o Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade, muita qualidade, você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, você encontra tudo o que precisa para a sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada. Além de preço baixo, atendimento de qualidade, variedade e economia. No Super Vende Bem, todo dia é dia de economia, com cereais, biscoitos, produtos de limpeza e um hortifruti fresquinho. Faça suas compras, parcelem até 3 vezes e volte para casa com dinheiro no bolso. Venha conhecer o melhor da qualidade, economia e alegria para você e sua família. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. A hora de trocar seu refrigerador é agora no Arraiá da Loja Centro. Refrigerador Eletrolux, uma porta, a partir de 1999,90. Refrigerador Eletrolux, duas portas de 3.139 por 2.499,90. Refrigerador Eletrolux inverte 474 litros de 5.779,90 por 4.599,90. Seja vista ou nos cartões, aqui tem facilidade. Festival de Refrigeradores é no Arraiá da Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional. Oferecimento Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Fórmula Farmácia e Manipulação de Tucuruí celebra 20 anos de história no município. A Farmácia e Manipulação de Tucuruí Fórmula completa 20 anos de histórias no município, com atendimento preferencial e de qualidade para a população tucuriense. A empresa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo a manipulação de medicamentos, suplementos e produtos de cuidados pessoais. Marli Oliveira, do setor administrativo, fala sobre a importância do atendimento de qualidade e o compromisso da farmácia com a comunidade durante esses 20 anos. É muito bom a gente poder prestar um serviço para a população e desses 20 anos, eu já tenho mais de 10, já é mais de uma década que eu estou aqui e sempre acompanhando a evolução e sempre recebendo feedback dos clientes que são bem atendidos, que a gente tem o prazer de atender todos os dias, não só de Tucuruí, de toda a região, até de fora do Brasil a gente recebe pedidos que a gente atende, os médicos também mandam para a gente e a gente atende com todo o prazer. É muito bom, é muito satisfatório poder trabalhar atendendo nossos clientes. A empresa que dispõe de um laboratório de manipulação equipado com tecnologia de ponta assegura a precisão e a eficácia dos produtos desenvolvidos. Além disso, a farmácia oferece atendimento farmacêutico especializado, orientações sobre o uso adequado dos medicamentos e acompanhamento terapêutico. A nossa importância como farmacêutico nesse momento de atuação farmacêutica na manipulação ele vem acreditar e na possibilidade de atendermos melhor o nosso paciente. Ele chega aqui com um pouco de dúvida sem uma audição completa no atendimento do qual ele saiu. Ele chega conosco e tem uma atenção, tem uma orientação e é claro a importância a importância da acreditação da nossa manipulação. Ele vem, ele senta conosco, ele tira uma dúvida, ele tira uma dúvida, nós respondemos, tá? E é claro, atenuemos ainda mais a importância, a importância de acreditar, de acreditar na orientação e também é claro fazer com que ele siga corretamente, completamente a orientação e o tratamento. A gente sempre tem o bom feedback dos pacientes, sendo ele crianças, adolescentes e adultos em qualquer área, dermatológica, psicológica e afins. A fórmula disponibiliza dois endereços para melhor atendimento, um na Avenida 31 de Março, número 212 no bairro Santa Isabel e no Centro Comercial da Vila Permanente. Ambos contam com atendimento preferencial e equipe treinada para oferecer um serviço excelente e orientação especializada sobre medicamento. Calil Carvalho Júnior, proprietário da farmácia, fala sobre a trajetória da empresa e o compromisso contínuo com a população de Tucuruí. Hoje, nós completamos duas décadas aqui no município, que nos acolheu muito bem. Então, assim, é o momento mesmo de agradecer, agradecer a toda a população, agradecer todos os colaboradores que nos ajudaram a fazer essa empresa crescer a cada ano, principalmente aos colaboradores que estão conosco hoje, agradecer todos os nossos clientes, pacientes, agradecer todos os nossos prescritores, médicos, odontólogos, nutricionistas, esteticistas, que confiam no nosso trabalho e dizer que a cada dia a gente trabalha com o compromisso de melhorar os nossos produtos, melhorar a nossa qualidade e sempre entregar o que há de melhor no Brasil para vocês. A equipe do Projeto Baja busca apoio financeiro para participar de competição na Paraíba. A equipe, composta por alunos da Universidade Federal do Pará, Campus Tucuruí, desenvolve um protótipo com o objetivo de participar no final de setembro da etapa regional que será disputado na Paraíba. A minha expectativa é das melhores possíveis, tendo em vista que a nossa equipe está bem estruturada e a gente pôde simular, fazer várias projeções no CAD, a gente pôde otimizar o carro antigo para poder levar um carro melhor, então eu espero que tenhamos bons resultados com isso. Todo mundo trabalhando 100%, é a primeira vez que nós estamos indo para um regional, tendo em vista que nós já temos uma experiência de quatro nacionais, então a gente tomou a decisão de participar de um regional, primeiramente, já que a gente não tem um regional norte, a gente vai para um regional do nordeste, fomos convidados já, então esse evento vai servir como uma preparação, onde a gente vai chegar mais preparado para o nacional que vai acontecer ano que vem, ali em torno de início de março. Para esta competição na Paraíba, a expectativa é levar cerca de 30 alunos. A gente está com uma expectativa de levar 30 alunos, a universidade que ela dá o apoio na condição de ajuda de custo para esses alunos, então a universidade fornece o transporte, fornece a ajuda de custo, alimentação, estadia, então é nessa média que a gente trabalha, mais o orientador. Entre os desafios, a missão de construir um carro novo e mais competitivo. O nosso projeto novo está mais otimizado, ele está mais compacto possível, é mais leve, é um carro que tem uma durabilidade melhor, ele vai ter uma dinâmica com solo melhor também, um pneu, vai influenciar em tudo, a dinâmica vehicular dele vai ser totalmente diferente. E para isto, a equipe está promovendo uma vaquinha virtual para arrecadar os recursos necessários para custear o protótipo e as demais despesas da viagem. O protótipo, que a gente chama, por ele não ser um produto em série, ele custa muito caro, então a gente tem que partir desde o projeto, desde a concepção dos materiais, dos equipamentos, então isso custa muito caro, então a gente estima que gire em torno de 30 mil reais para construir um protótipo que esteja apto para participar da competição nacional. A gente tem informações que outras equipes do sul e sudeste conseguem patrocínio na ordem de 100 mil reais, só para ter uma ideia da dimensão. Entre as regras da competição, todos os carros precisam ser equipados com motor estacionário de 300 cilindradas de 10 HP. O restante dos equipamentos fica por conta da criatividade das equipes. O principal objetivo da participação em uma equipe baixa é botar em prática aquilo que os alunos aprendem em sala de aula. Então aqui a gente tem futuros egressos muito mais preparados para o mercado de trabalho, seja na área automotiva, mas como qualquer área da indústria também, porque eles têm boas noções de projeto, trabalho em equipe. E esse é o principal, a participação no evento, digamos assim, é a parte divertida do processo. Na última competição, disputada em São José dos Campos, em São Paulo, a equipe de Tucuruí conquistou o 55º lugar. Uma evolução muito comemorada entre as 70 equipes que participaram desta competição e um avanço significativo para o projeto que é desenvolvido há 12 anos pela equipe aqui da Universidade Federal do Pará, Campos Tucuruí. A gente subsiste dentro daqui de Tucuruí desde 2012 e a gente vem sempre crescendo aos poucos. Ano passado foi o nosso passo maior que demos dentro da equipe e agora a gente espera que no próximo nacional a gente possa estar entre os 10 melhores se possível. Quem se sentir solidário com a equipe, que queira ajudar, pode estar contribuindo com a gente financeiramente, por meio de materiais e também dando outro suporte possível, porque não é fácil construir um carro do zero, é difícil, a gente está aprendendo coisas novas também, somos alunos, então a gente espera ter esse apoio, estar representando a nossa cidade, o nosso município e nosso estado também. Polícia Federal é acionada sobre cargas de artefatos explosivos no porto de Vila do Conde, aqui no Pará. Era por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira quando a Polícia Federal foi acionada para averiguar um objeto no interior do navio Cristal Confidense de bandeira portuguesa atracado no porto de Vila do Conde no município de Barcarena, aqui no estado do Pará. Segundo informações, um oficial foi movimentar o guindaste do navio em razão do fim da operação. Ele identificou um objeto estranho a cerca-distância semelhante a uma mochila. A segurança do porto foi acionada e, posteriormente, a Polícia Federal, junto com a equipe antibombas do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar, estiveram no local. Após o procedimento padrão com o cão farejador da Polícia Militar, foi confirmado se tratar de material explosivo e procedida à detonação do objeto. A Polícia Federal, enquanto Polícia Judiciária da União, irá instaurar um inquérito policial para apurar o incidente. Já a Comissão Estadual de Segurança Pública nos portos, terminais e vias navegáveis no Pará, elevou o nível de proteção no porto de Vila do Conde. O evento foi controlado pelos órgãos. Ninguém se feriu e também não houve a prisão de nenhuma pessoa até o momento. Com a elevação do nível de segurança no porto, medidas adicionais foram implementadas pela Polícia Federal. Em nosso próximo bloco, nós vamos conversar com o pessoal que pratica skate hoje no Dia Internacional do Skate. Olha a cobra! É mentira! Olha a oferta do Comercial Oliveira! É verdade! Fritadeira Elétrica Mundial 4 litros de 599 por 399 reais à vista. Ventilador de mesa Arno de 40 centímetros apenas 269 reais à vista. Smart TV 32 polegadas LED HD Filco em 10 vezes de 124,90 nos cartões. Vem pra festa de preço baixo do Comercial Oliveira. onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para fogo extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para fogo extintores. Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Simbora para o raiar de estofados da loja Eletro Ramos Magazine. Temos uma linha completa de estofados que vão do clássico ao moderno. Estofados de dois e três lugares aos reclináveis. Deixe sua sala e casa ainda mais bonita. Tudem até dez vezes em juros o nosso crediário ou com descontão de vinte por cento à vista. Quer conforto, qualidade e preço baixo? Garanta seu estofado novo com ofertas imbatíveis na loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Sol Magazine, a loja do vinte que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de vinte reais. Variedade, muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do vinte. Sol Magazine, rua Lauro Sodré setecentos e vinte e seis, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, você encontra tudo o que precisa para a sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada. Além de preço baixo, atendimento de qualidade, variedade e economia. No Super Vende Bem, todo dia é dia de economia, com cereais, biscoitos, produtos de limpeza e um hortifrute fresquinho. Faça suas compras, parcelem até três vezes e volte para casa com dinheiro no bolso. Venha conhecer o melhor da qualidade, economia e alegria para você e sua família. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. A hora de trocar seu refrigerador é agora no Arraiá da Loja Centro. Refrigerador Electrolux, uma porta, a partir de R$ 1.999,90. Refrigerador Electrolux, duas portas, de R$ 3.139,00 por R$ 2.499,90. Refrigerador Electrolux, inverter, 474 litros de R$ 5.779,90 por R$ 4.599,90. Seja vista ou nos cartões, aqui tem facilidade. Festival de Refrigeradores é no Arraiá da Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional, oferecimento comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Bom, pessoal, recebendo aqui no nosso TJ Regional, hoje num dia muito especial, o dia internacional do skate. É isso mesmo, quem gosta dessa modalidade, há muitos anos, e dos grandes representantes aqui do skate, meu amigo Expedito Papline, desde a década de 90, skatista conhecido aqui na cidade. Temos também aqui o Alain, que é o Nego Alain, que é o Alain Francisco, está aqui com a gente também, que ele trabalha com locução, também desse esporte radical. Sempre tem encontrado muitas revelações por aí, desse esporte, que nós temos aqui uma grande galera, que pratica aqui, nos espaços que se tem, embora ainda sejam espaços meia boca, nós insistimos aqui, em manter esse esporte. Eu confesso que eu, particularmente, já experimentei, mas como eu já levei tombo, eu acabei desistindo da ideia, skate não é a minha praia. Mas vamos começar aqui, conversando com o Expedito. Expedito, nosso boa noite, seja bem-vindo ao nosso TJ Regional. Boa noite, foi um prazer te recordar e lembrar da gente, do pessoal do skate, e agradeço o convite, Osvaldo. Alain, nosso boa noite para você. Boa noite, Osvaldo. Boa noite a todos, aí que estão nos assistindo, só agradeço o espaço para nós falarmos aqui, desse grandioso esporte, aonde leva aí as pessoas, certeza, a conhecer tantas culturas diferentes, como desbravar o mundo, o esporte radical aí, muito conhecido. E hoje, dia 21 do 6 de 2024, comemoramos mais um dia mundial do skateboard. Muito bem. Nós sabemos que o skate, pessoal, andava meio morno, vamos dizer assim, tecnicamente, aqui no Brasil. Nós tínhamos rampas grandes durante um período, fez muito sucesso aí, nas grandes rampas, que fizeram, né? Que era o Ralph, que era o antigo Ralph, ampliaram um pouco mais, para fazer aqueles saltos imensos, até recentemente, era muito forte. Mas aquele skate de rua mesmo, só veio ganhar, assim, grande notoriedade nos últimos anos, Expedito, exatamente, com a presença da Fadinha, aqui do Maranhão, ganhou o mundo, e a menina está fazendo grande sucesso. Muito importante, aquela menina hoje leva o skate, tanto feminino como masculino, que o cara, ele assiste tanto feminino como masculino, skate não tem negócio de feminilidade, Então, eu acredito assim, ela hoje é a rainha do skate nacional. É hoje a rainha do skate, né? Legal demais, né? Porque tivemos aí, a maior honra de ver, na década de 90, que eu comecei a andar de skate, no final dos anos 90, admiração aí, pelo Expedito, o Periquito na época, né? Temos o Pelado, Polaco, Polaco, vários outros grandes amigos aí, que surgiram ali, Jarbas Passarinho, passando na sua tela. Olha aí o Polaco aí, ó. E nessa época era o Half Pipe, o vertical falado, né? Primeira loja, o skate que era... E na época estava bombando, né? E o street, nessa época aí, era só mesmo as ruas e as praças, né? Ainda não tínhamos essas pistas concretizadas, com medidas amplas, medidas certas, para a prática do street, que hoje está bombando, como a gente pôde recordar aí da Fadinha, né? Olha, a primeira pista, né? Da Praça do Rótere. Praça do Rótere. Que era exatamente o Ralph da Praça. Isso aí, isso aí em Paraupermas. Esse já é em Paraupermas, né? Isso aí é em Paraupermas. Muito bom. Isso aí já é o projeto lá. Aqui, projeto nosso novo, em 2002, 2003, trouxemos a etapa do Paraense, aqui em Tucuruí, ó. Grande campeonato dentro do ginásio poliesportivo de Tucuruí, né? Na época, o doutor Passifal, era o prefeito, deu aquela força. A gente construindo os obstáculos dentro do galpão ali da Unidas de Tucuruí, em frente ao ginásio, né? E a gente tem a grande satisfação e grande lembrança desses grandes eventos que queremos aí. Eu fui cartaz, né? Capa do cartaz de uma etapa do Paraense. Isso aí é eu lá e a Nanideua também. Isso é muito bom. Hoje temos o Circuito Paraense de Skate acontecendo todos os anos. Segura, só segura essa imagem bem aí. Volta um pouquinho aí nessa imagem que nós temos aí. Eu queria que o Alan comentasse pra gente, porque é uma grande revelação aqui do Pará, lá de a Nanideua, não é isso? É, ela mesmo. Olha aí, a Pimentinha, a menina aí que se esbravou, né? Gravou um vídeo com a mãe dela, né? Fazendo ali uma manobra que é o flip, girando o skate, a mãe dela segurando na mão dela. E isso repercutiu mundialmente quando o Tony Hawk, uma grande lenda do skate mundial, compartilhou em sua rede social o Instagram e ela foi vista aí pelo mundo inteiro. E hoje, a gente, ela mesmo lá, como eu tive com ela, a mãe dela, o pessoal, falando que pessoas do mundo inteiro estão se solidarizando com ela e ajudando, né? Mandando peças, ou mandando alguma valor em dinheiro, dar uma força pra ela. E graças ao Criador, eu acredito que essa menina aí vai ser um grande futuro. Uma grande revelação do skate nacional, né? E essa é para esse. E essa é para esse, essa é nossa, né? Porque a Fadinha vem lá do estado do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão e realmente encantou. Hoje, a Fadinha é nacional e ela tá ali, mano, brigando com as top do mundo lá no skate internacional, ganhou já campeonato mundial, tá nas estrelas a Fadinha, né? E eu me recordo, eu fico até feliz em Marabá, tive a oportunidade de 2017, 2018, narrar uns campeonatos lá em Marabá e ela ia competir, ainda não tão no auge, e ela ganhava o Mirim e o Iniciante competindo com o masculino, com o pessoal, porque não tinha feminino assim muito, né? E ela competia junto, a gente se apresentando lá em Canaã, dos Carajás, né? E certeza que foi ali um grande sentimento de ver a Raíssa Leal hoje no auge que ela está, né? E a gente ter participado aí dessa passagem, né? Dessa fama dela. Eu até comento em Marabá lá, ó, na pista passou a fama, né? A fama tá aqui, a fama tá no ar, né? Tamo aí, separar o Pebas, Pebas Jump, grandes eventos aí que acontecem aqui pelo estado do Pará, né? E a gente certeza que aqui em Tucuruí vamos estar trazendo agora em julho, dia 2021, né? De julho, o Circuito Radical Fest, né? Que é o Radical Fest, um evento já que envolve não só o skate, mas sim o patins in line, o BMX, o slackline, envolvemos a cultura musical também, que é as bandas de rock local, isso aí sou eu em Marabá, e também a gente, a gente também envolve o pessoal da Batalha de MCs, os MCs da cidade de Tucuruí, vários artistas aqui que estão ali, né? Essa foto é em Salinas também, vários artistas que estão aí, vamos dizer, na garagem e estão precisando ser vistos, né, Osvaldo? E com toda a oportunidade aí, com todo o apoio, esse vídeo aí é dentro da Assembleia Paraense, né? Isso aí foi o Sub-12 brasileiro, dessa camisa também que estou aqui, que a gente apresentou o campeonato, o grande campeonato lá em Belém do Pará. Bom, o Expedito, nos resta a Quinto Curuí uma pista realmente adequada para a prática do esporte, né? Olha, o que eu ia falar, ver ali na imagem, tem duas cidades aqui do Pará que estão no apoio total ao skate, onde ele participa como narrador, que é Paraupebas e Canaá. E a Quinto Curuí, como foi primeiro no skate, a gente sente que a gente ficou para trás. É, porque aqui foi, na verdade, do interior do Estado. Porque o pessoal da capital vinha na época para cá. Sim. E hoje nós estamos, tipo, esquecidos. O apoio tem, mas o apoio é fraco. Devido a eles aí, E isso que o Expedito recorda, também me alimenta aquela foto que passou do ginásio. Nós trouxemos a primeira vez que saiu de Belém, a etapa do Paráense para o Tuguruí. Olha, olha quem está ali. A Raíssa Leal. A Raíssa Leal. A Raíssa Leal. Grande, grande, grande skatista mundial. Show. E quando nós trouxemos essa etapa do Paráense para cá, abrangeu, né, para as outras cidades, que foi Marabá, Paraupebas, que não acontecia muitos campeonatos. E conseguimos ir lá também, ajudar a organizar. Na época, Paraupebas, assim, de 2001, 2002, bem carente, assim, de muita coisa, né? Nós chegamos lá e conseguimos falar com a Mel, a Bel, acho que era a prefeita. Sem a Bel. E na época, ela cedeu o ginásio poliesportivo. A gente conseguiu levar uma etapa do Paráense e fomos muito felizes lá em Paraupebas. Me diga uma coisa, a gente sabe que para que se tenha, por exemplo, um espaço como esse, né, para a prática desse esporte, que eu acho muito legal, eu vejo, por exemplo, quando eu vou na Praça Céu, aqui em Tucuruí, tem lá um ralfezinho, né? Tem um ralfezinho. Tem, uma pista. Eu vejo a molecada brincando e brincando bem, inclusive, né? E praticando o esporte. O que se tem de previsão em relação a uma pista mais adequada? Vocês já andaram conversando para saber se tem, assim, dentro do planejamento aí da estrutura de esporte aqui do município? É, o detalhe, né? Na verdade, já teve projetos, já foi vários projetos para os prefeitores, os outros prefeitos que estavam foram engavetando. O último era para ser nessa Praça Nova que era lá no Cais. Na Praça do Tucunaré. Certo. Tiraram o projeto. Aham. Entendeu? E... Aí fizeram um projeto novo e não contemplou com o skate, né? Porque era outro prefeito o projeto e entrou o outro, não sei se é interessante. Acabou fazendo um outro projeto. Um outro projeto. mas aí vocês têm que... Aquela questão da unidade, né? Criar uma unidade no sentido de... Oswaldo, falando na Praça do Céu. Na Praça do Céu, lá, fizeram aquela pistazinha, lá. Tem jeito como ajudar a melhorar lá. Só que colocaram um parque que é muito perigoso. A gente até reclamou sobre isso, né? Lá é projeto do governo federal, também, né? Essa Praça Céus, ela foi... Sim, ela tem um padrão... Mas mudaram lá, né? Aí, ela é uma pista limitada, né? Certo. Esse detalhe, como passou aí nas imagens, e acredito que vai repetir, na pista lá de Salinas, ou de Ananideu, esses outros detalhes, a expansão é bem gigante. Bem diferente. Aonde você pode pôr até 30 pessoas pra estar lá brincando, se divertindo, né? Praticando esporte. Aonde aqui, infelizmente, na Praça do Céu, só pode uma ou duas pessoas estarem lá praticando, executando ao mesmo tempo, né? A gente precisa realmente de um espaço amplo e a gente acredita e conta aí com toda a estrutura que a gente tem aqui dentro de Tucuruí. A nossa cidade é uma potência aí, muito vista. E sempre os nossos amigos aí estão perguntando pra mim, né? Quando é que vai ter? Como é que vai ser? Tucuruí, a gente quer lembrar. A gente quer ir recordar os antigos campeonatos que tiveram aqui em Tucuruí, que foram muito bons, né? O Expedito também em 99, né? Me lembro que o Expedito realizou um ali dentro da Praça da quadra de esporte da Praça da Mangueira e veio todos os... Aquele tempo, irmão, que abriu praticamente também pra mim o mundo do skate, que eu conheci realmente vários ali amigos de Belém que hoje profissionais, amadores... Mas me diz uma coisa, por exemplo, a Praça da Mangueira, que hoje já tem um ralph, não seria, por exemplo, a possibilidade de você adaptar a praça? Isso. Porque tem muito espaço na praça lá. Aquele espaço, a gente tem um grande sonho ali de virar um complexo esportivo radical ali, de esporte de ação, né? Porque a gente tem aquele detalhe daquele gramado, aquelas calçadas ali que realmente tá ali ao léu. Vamos dizer assim, que a gente pode... O espaço é longo lá, né? O espaço é longo, a gente pode pôr um grande projeto ali abrangendo com aquele ralph junto com uma pista grandiosa de street, né? Como eu já morei em Goiânia, Brasília, e já participei de vários outros eventos aí lá fora do Brasil, aqui pelo Brasil. E são pistas enormes, né? Que dá uma alegria, uma felicidade. E a gente sabe e acredita que tem várias famílias, vários amigos nossos, né, Expedito? Tu acredita que... Até os nossos próprios velha guarda do skate querem voltar a andar. Andar. Mas não tem o espaço... E tu acredita que tava um projeto pra tirar aquela pista? É, né? É porque, na verdade, hoje o Ralph Pipe, ele não tá muito como street. Não áudio como street. Mas ele é referência, do skate é ele. A referência é o Ralph, né? Mas vamos lá. Vamos por partes aqui, como diria o Jack, né? Nós temos a questão do skate. Hoje tá se celebrando o skate, que é um esporte praticado por uma grande quantidade. Hoje nós temos aí um pessoal na cidade que tem vários, vamos dizer assim, tem o street street, street line, né? Que vocês já falam, que é a modalidade que o pessoal gosta hoje muito, bastante. Tem aquele que é o... Que foi praticado dentro da piscina. Dentro da piscina, como é que é? É o bowl. É o bowl. É o bowl bank, né? É o bowl bank. Tem o bowl também, que o pessoal usa tanto bicicleta quanto skate. É o bowl. E para o pebas tem o bowl. Tem o bowl também. É que nós já fiquemos pra trás. Mas aí é que tá. Se existe um grupo que pratica uma modalidade e se reúne e consegue criar força no sentido de poder pleitear isso, eu acho que tá na hora. Continuar pleiteando, né? Mas o que acontece aí, se eu vejo, olha, os vereadores, a gente vai com os projetos, chega lá, não, tá tudo bem, tá tudo certo, vai dar certo, depois esquece. É, é uma questão de... Mas é aquela questão de levar o projeto e depois ficar no pé, né? Também tem isso. É realidade. Que é muito importante que é da realidade, né? Fomos felizes também, né? Eu acho que foi o ano de 2023, né? Eu me recordo do expedito, que tivemos a primeira etapa do circuito longboard. Longboard que é de ladeira. Aquele de ladeira que você desceram ali a Laura Sodré, né? Lá na direção. Veio vários, a prefeitura municipal aí que tem todo o suporte, junto com a secretaria de esporte, né? A Mariana lá, a sua equipe, né? Eles deram todo o suporte pra ir. Eu tava em Paraupermas na época, vim ser... Somos dois locutores oficiais pela Confederação Brasileira de Skate. Sou eu e o Joelson Batma. E o Joelson Batma assumiu a locução e eu fui como jurado nesse dia aí da... Certo. Nesse dia da ladeira. Fomos muito felizes de ver pessoas de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, aqui do Pará também, praticando nessa... Na nossa querida Laura Sodré, que era um sonho. E eu que desço a Laura Sodré e surro. É ela. Há 20 anos, né? Não te cortando, mas olha pra você ver como é que a família do skate. Tá no sangue. Os caras dão tudo. Vem, vieram do Rio de Janeiro, de São Paulo. Se você ver, a premiação não compensa a premiação, mas é o amor pelo esporte. Mas é do esporte. É aquele detalhe. É uma família que não tem... E vir pra Amazônia, quem não quer? Nós não somos uma cidade, uma cidade que agora é turística. E isso. Por que não atrair esporte como esse, que são importantes? Assim como o beat tênis está atraindo gente do mundo inteiro. E também vieram de São Paulo, vieram de outros lugares aí do país, pra cá. E quando vem participar de uma competição dessa, ocupa o hotel, vai fazer, vai comer a comida regional e tudo mais. O Camelô vai vender na cidade. Então tá na hora da gente... Vai falar nisso, em agosto agora vai estar um dos criadores do skate aqui em Tucuruí, amigo nosso, o Gilberto da Narina. Já falou pra mim que a gente quer conhecer aqui. Por quê? Sou apaixonado por lago. E aqui é o que mais nós temos. Gosta de pesca. Isso aí é coisa boa. Então isso é interessante. Já vai descer a ladeira. Vai descer a ladeira. Mas me diz uma coisa, deixa o próximo evento, vamos só... Porque eu tô já, meu horário já tá quase no finalzinho aqui. Nós temos um evento de skate agora no mês de julho, já tá programado. Quais são os dias? São 20 e 21 de julho, né? Vamos idealizar novamente o Radical Fest, um evento ali que a gente criou em 2017, com a intenção de evoluir o esporte de ação na cidade, né? Certo. Como foi comentado mais cedo aí na rádio, no programa Tucuruí agora. A gente vai unir o skate, o patins e line, o BMX, que é a bike, e temos também a apresentação de slackline, né? Com o pessoal aí daquela fita de equilíbrio. O cara é do hip hop também, não? Muito bom. Então, aí, a parte musical, né? Após as competições do sábado, que são as eliminatórias, temos as bandas de rock aqui da cidade, né? Autorais, que estão aí de garagem, vamos dizer assim, né? Certo. Que querem apresentar o seu talento, a gente abre esse espaço, né? Junto com a Secretaria de Cultura. E após, no domingo, temos as grandes finais, né? Das modalidades, a premiação. Após a premiação, a gente vem com a Batalha de MCs, que é algo mundial também, que está acontecendo, o pessoal rima na hora, que isso aí também é um... Já está nas Olimpíadas, né? Já conheço. Já está nas Olimpíadas, né? Sim. Batalha de MCs, o Break Dance também, que é a dança de rua, né? Temos também ali apresentações dos nossos MCs aqui da cidade, né? Temos aí o nosso orador, amigo, que faz hoje o solo, que era o Sexto Sentido antigo. Temos o Bob Blessing, temos aí vários outros MCs do Celtic. É o do Jair lá, o Sexto Sentido. Sexto Sentido, né? E, cara, a gente se sente muito feliz de estar, assim, hoje mesmo, eu com o meu sentimento feliz de ver acontecer, para futuramente a gente ver um dos grandes nomes saindo daqui de Itucuruí, a gente representando como já, representamos muito, né? Eu vou até avaltar de falar de representação. Temos uma skatista feminina aqui, falando da Raíssa, a Kelly Mendes, uma menina que representa o skate. E sempre quando tem os campeonatos paraense, ela vai e se dá bem, sempre nas primeiras colocações, o terceiro, o segundo, o primeiro. Tá aí um talento, né? Nascendo aí aqui na cidade, né? Importante isso. E nem tem aquela prática diária, porque o fato... Não tem o espaço adequado. Do espaço. Ou, Alain, eu sei que... Olha, Alain é locutor, pessoal. Então, quando o locutor, quando pega microfone, mano, também é aquele negócio de segurar. Mas, Alain, olha, muito obrigado a vocês. Tá certo. Parabéns pelo esporte. Eu sei que vocês são apaixonados com esse expedito há mais de 30 anos já. Inspiração, né? É a inspiração para todos nós, né? É o modo que ele operou durante a década de 90, especialmente. Mas também parabenizar a vocês, a nova geração que está chegando aí, né? A skatista, como é o nome dela mesmo? Kelly Mendes. A Kelly Mendes. Vamos ouvir muito falar de Kelly Mendes numa próxima oportunidade. Na próxima oportunidade, quando vier falar aqui exatamente do evento que vai acontecer no dia 20 de junho, você vai trazê-la para a gente conversar aqui no nosso TJ Regional. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Eu agradeço muito. O que eu tenho hoje não é muito, mas dá para sobreviver as quatro rodinhas. Exatamente. Alain, obrigado. Eu também agradeço muito. Quero agradecer e certeza a Federação Paraense de Skate, a Associação Paraense de Skate, que eu faço parte lá de Belém, esse cotidiano todo, meus mais de 20 anos de skate fez acontecer. Hoje eu tenho um grande apoio também de uma marca que é lá de Marabá, Cametá Skateboard. E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo que foi nos colocado para presenciar, observar e praticar, porque o esporte é saúde e a gente envolve a cultura, que é a educação e vamos fazer acontecer que Tucuruí merece muito mais. Muito bem, pessoal. E assim nós vamos, é claro, agradecendo aqui a participação desses 12 skatistas maravilhosos e nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais PJ Rezora. Olha a cobra! É mentira! Olha a oferta do comercial Oliveira! É verdade! Britadeira Elétrica Mondial 4 litros de R$ 599 por R$ 399 a vista. Ventilador de mesa Arno de 40 cm apenas R$ 269 a vista. Smart TV 32 polegadas, LED HD, Philco em 10x de R$ 124,90 nos cartões. Vem pra festa de preço baixo do comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para fogo extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para fogo extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Simbora pro arraiar de estofados da loja Eletro Ramos Magazine. Temos uma linha completa de estofados que vão do clássico ao moderno. Estofados de dois e três lugares aos reclináveis. Deixe sua sala e casa ainda mais bonita. Tudo em até dez vezes em juros no nosso crediário ou com descontão de 20% à vista. Quer conforto, qualidade e preço baixo? Garanta seu estofado novo com ofertas imbatíveis na loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. No Super Vende Bem, você encontra tudo o que precisa para a sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada. Além de preço baixo, atendimento de qualidade, variedade e economia. No Super Vende Bem, todo dia é dia de economia, com cereais, biscoitos, produtos de limpeza e um hortifrute fresquinho. Faça suas compras, parcelem até três vezes e volte para casa com dinheiro no bolso. Venha conhecer o melhor da qualidade, economia e alegria para você e sua família. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. A hora de trocar seu refrigerador é agora no Arraiá da Loja Centro. Refrigerador Eletrolux, uma porta, a partir de R$ 1.999,90. Refrigerador Eletrolux, duas portas, de R$ 3.139,00, por R$ 2.499,90. Refrigerador Eletrolux inverte 474 litros, de R$ 5.779,90, por R$ 4.599,90. Seja vista ou nos cartões, aqui tem facilidade. Festival de Refrigeradores é no Arraiá da Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional, oferecimento comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Loja Centro, o centro de compras. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Bom, pessoal, hoje aqui no nosso TJ Regional, já do meu ladinho aqui, o meu amigo Jorge Barros, trazendo muitas novidades para você, do Campeonato Brasileiro, aqui em Tucuruí, nós teremos aí um pessoal de moto velocidade nesse final de semana, fazendo um evento. Jorge, nosso boa noite. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos os amigos aí que estão nesse momento nos assistindo. Hoje eu vim acelerado e bem acelerado hoje mesmo, porque amanhã já é sábado, o final de semana chegou, né, mano? E a gente precisa acelerar, porque tem muitas novidades esportivas nesse final de semana. Esse final de semana vai cobrir um bocado desses eventos também aqui espalhados pela cidade. O que está programado aqui na cidade, antes de a gente falar do Campeonato Brasileiro? Olha, tem muitos campeonatos. É semifinal da Liga Esportiva, né, também a Copa Caniço, lá no Navegantão, sábado à tarde, né, são dois jogos importantes. Tem também aí, lá no Forte Clube, começa o mata-mata, né, do campeonato lá, também interno. e no CT Juca Jóia também tem aí, é a última rodada da fase classificatória do CT Cinquentão. E, meu amigo, bola rola, começa hoje também, começou hoje à tarde também, a semifinal no Azel, da categoria Sub-14, Sub-16, Sub-17, que se estende também no final de semana. Interbairro também, já vai começar a semifinal. Meu amigo, bola no par. A movimentação não para final de semana no esporte, tá movimentado para tudo quanto é lugar. E a moto velocidade também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Olha, nós temos o Campeonato Brasileiro, ontem o meu Botafogo perdeu a liderança para o Flamengo. Três jogos importantes, nós tivemos aí o Flamengo ganhando a liderança, porque ganhou o jogo, afinal. Exatamente, o Flamengo ganhou ontem do Bahia, no jogo ali de, vamos dizer, seis pontos, porque quem ganhasse ficaria, né, como vantagem, principalmente na tabela, na ponta da tabela, né. E tu acredita num detalhe em relação à questão desses confrontos, não do Bahia com o Flamengo, mas sim com o Flamengo e Rogério Senna, que já foi treinador do Flamengo, você sabe disso, né. Sim. E aí, durante todo esse período aí que o Rogério Senna, ele também trabalhou, ele treinou tanto o Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo e agora o Bahia, ele não ganhou ainda o Flamengo, perdeu, são 12 jogos, 12 confrontos, 12 derrotas, meu amigo. Para o Flamengo. É para o Flamengo. É para o Flamengo. Mas desafio para ele enquanto técnico, desafio para ele enquanto técnico, porque agora ele está na frente do Bahia e mais uma vez, mais uma derrota, né. Isso, exatamente. São realmente números que impressionam, exatamente pelo... E tem mais, o Bahia, que jogou contra o Flamengo ontem, ele diz, 59,9% dos gols que o Bahia pega são de bolas paradas. E ontem, mais uma, né, contra o Flamengo, no último minuto ali do jogo, acabou que realmente o Davi Luiz de cabeça mais uma... E olha que ele repôs ali algumas posições, colocou o zagueiro mais alto, colocou o time mais alto também, mas não conseguiu. Não conseguiu. Bola parada, então tem que treinar mais esse time aí com relação à questão das bolas paradas, né. Exatamente. Mas o Bahia está tranquilo, né, está lá no bolo ainda, tem um, dois pontinhos só, dois pontinhos para o Flamengo, você vê a classificação aí geral. Ele está em quinto, né. Está em quinto, exatamente, mas com dois pontos apenas aí você vê o Flamengo que está na liderança, seu Botafogo. Está com 18, exatamente. O Botafogo está ali com 20, Flamengo com 21, Botafogo com 20 juntamente com Palmeiras, né, também está com 20, aí o saldo de gols é que faz a diferença. Depois vem o Atlético Paranaense com 18 e também o Bahia com 18 e aí na sequência o Cruzeiro com 17, mas o Cruzeiro está com jogo a menos. Com jogo a menos, Cruzeiro está com jogo a menos como também o próprio Grêmio, né, e Internacional estão com jogos a menos e aí buscam exatamente essa recuperação. Na parte de baixo da tabela você vê só time grande. Se fosse colocar essa tabela ao contrário, Oswaldo, não estaria estranho não, porque olha só, o último, Fluminense, que hoje inclusive também os torcedores invadiram a Laranjeira colocada, agora vai ser um inferno. É mesmo? pintaram no muro lá da Laranjeira assim como está acontecendo. Pressão, 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 pressão. E olha, acredita, final de semana, domingo tem Fla-Flu, meu amigo, no Maracanã. Fla-Flu. Ai, 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 a pressão vai ser pior ainda porque dentro do Maracanã num Fla-Flu, mano do céu, o negócio vai pegar fogo. Vamos aguardar para saber as notícias. Exatamente. Jorge Barros, só um minuto em relação ao brasileiro, dois técnicos que foram demitidos, né? O do Vasco foi demitido exatamente por uma série de motivos e aí do Atlético Goianiense hoje caiu o Jair Ventura não é mais técnico do Atlético Goianiense e foi um bolo de jogadores com ele pelo menos quatro atletas inclusive Vagnelov também já foi embora também. Está aí Vagnelov, trio de saída do Atlético Mineiro demitido Vagnelov, Danielzinho também aí não permanece mais além do Jair Ventura, né? Rapaz, está aí. Às vezes acontece, né? Tem que tirar uma galera para ver se o time dá uma respirada, né? Dá uma respirada. É, vamos esperar que dê certo. Bom, mas o pessoal também aqui a torcida organizada que torce pelos grandes times nacionais também estão fazendo uma grande vitória que é doação de sangue. Isso, exatamente. A EMOPA precisa, né? Claro, desses doadores dessas pessoas que realmente são bastante solidárias e a equipe independente do São Paulo hoje foi fazer essa boa ação hoje muito legal e você vê os torcedores aí doando sangue compareceram hoje no EMOPA em massa e isso é muito legal a torcida independente aí do São Paulo tricolor paulista aqui de Tucuruí realmente foram com cobertura total aqui do Sistema Floresta Neto Alves nosso amigo Pedro Júnior foram fazer essa cobertura matéria inclusive no TJ Tá, tá, tá rodou hoje nosso TJ Regional esse material parabéns ao pessoal aí da torcida independente, né? É, independente tem foto dos meninos aí do Pedro Júnior e do Neto Alves que foram exatamente fazer a cobertura legal, sem repetir dá um prestígio para os nossos profissionais né Oswaldo? É isso aí sempre legal aí o pessoal que realmente faz bate esse bolão doando sangue ajudando a salvar a vida né? Aí a galera aí toda lá já esperando a hora depois vai tomar negócio de uma sopa porque é bom né? Eu acho bom acho bom doa sangue dói? Não, né? Rapaz, você dá aquela agulhadazinha tem gente que tem um pouquinho de receio né? Mas não é coisa assim que é de outro mundo Olha aí, o Neto Alves e o Pedro Júnior parabéns aos nossos profissionais que foram lá cobrir também o evento, né? Muito bem boa, boa, boa bom, vamos lá então para um outro assunto que é super importante para esse final de semana pessoal que é exatamente um evento marcado lá para a orla da Nova Matinha sempre final de semana você sabe que a movimentação é grande lá na orla da Nova Matinha com relação a questão das motos mas esse final de semana nós temos uma competição ali que vai ser maravilhosa eu estou convidando para cá juntamente aqui com o meu amigo Jorge Barros o Bruno Bruno, vem para cá Bruno Tocadinha diretor da Liga Estadual de Motociclismo está aqui com a gente no programa no TJ Regional de hoje para falar exatamente deste evento que vai acontecer no próximo domingo mas na verdade vai ser sábado treinamento domingo o evento nosso boa noite seja bem-vindo Bruno boa noite a todos realmente esse evento vem ablimentar Tucuruí esse final de semana sábado e domingo sábado ali a partir das duas horas da tarde vai começar os treinos e domingo a partir das nove da manhã já começam as baterias oficiais vai ser durante todo o dia o evento muito bem vai ser lá na orla da Matinha é vamos dizer assim que é uma modalidade voltada para a rua não é isso? é basicamente isso? seria isso? na verdade como está aparecendo aí no VT essas são imagens da nossa primeira etapa que foi a abertura lá em Anapur lá na Nova Matinha atrás do Sandodon tem um espaço que a gente fez a pista inclusive as máquinas estão lá hoje foi feita toda a pista dando estrutura para os pilotos estarem participando nesse sábado e domingo muito bem é moto velocidade não é isso? isso na verdade o termo realmente é velocross é diferente do motocross porque essa modalidade ela tem mais velocidade e não tem os saltos ah porque o motocross é aquele que tem os saltos temos uma pista aqui que ela é na Espotu que ela é de motocross que tem os saltos e tudo essa aqui é só corrida mesmo essa daqui é só velocidade velocidade e as curvas então tem aquelas partes mais reta e a parte mais curta ali que é as curvas que é a mais lenta mas somos essa temos duas pistas aqui só que este evento será lá na Matinha na Nova Matinha é uma competição e isso é o estadual é o campeonato estadual de Velocross realizado pela Liga que é a Liga Independente é uma instituição que tem sede em Paraupebas mas abrange todo o estado do Pará a gente está vendo aí algumas fotos da primeira edição que foi feita lá em Anapô temos pilotos locais aqui de Itucuruí que inclusive é líder de uma das categorias então é muito importante o público presente no evento para dar aquela força isso aqui meu amigo é que nem o futebol se não tiver a torcida incentivando cobrando não vai não não vai então é de extrema importância ter a torcida de Itucuruí para esses pilotos lá paga alguma coisa? paga alguma coisa? olha aí onde é que vem a novidade só dá um pause aí essa é a pilota Fernandinha ela tem 11 anos e é aqui de Itucuruí e esse é o piloto Davis que está líder também de uma categoria muito bem daqui a pouquinho o Honório vai voltar um pouquinho nessa competidora que inclusive é um destaque no motocross Itucuruí ela tem sido um destaque inclusive pelo Nordeste como é que é isso? esse mês passado teve uma etapa do brasileiro de motocross em Palmas faz muito tempo que não tem uma etapa do brasileiro na região Norte então ali Norte e Nordeste então teve em Palmas e a Fernandinha foi participar representando Itucuruí boa eu acredito que somente ela e o Deide Moreira que estava representando a cidade de Itucuruí ela tem acho que 11 11, 12 anos 11 anos 11 anos de idade e já é muito boa é uma das fortes candidatas para ganhar na categoria feminina aqui em Itucuruí olha tem uma questão que é importante nós estamos vendo por exemplo a Fernandinha aí que tem 11 anos a gente sabe que existe uma regulamentação com relação à questão daqueles que praticam esporte porque ela pratica um esporte ou seja ela tem um ambiente controlado obviamente para poder ela participar é exatamente isso que se diz não é autorizar ele dirigir na pista ou dirigir nas ruas aqui da cidade mas ele é é permitido a ele praticar esse esporte dentro de um ambiente apropriado não é isso? isso na verdade a gente quando envolve essas motos temos muito problema é duas coisas que a gente tem muito problema que é a poluição sonora e a questão da idade para você participar o menor de idade que não vai ter condutor mas a lei dá todo o amparo para as duas situações porém tem restrições qual é a primeira? local apropriado você não vai ver ninguém dando autorização para estar conduzindo um veículo no meio da rua em vias públicas isso não pode de jeito nenhum é claro se tiver um evento que a rua vai estar fechada não vai ter trânsito de pessoas aí sim pode mas em locais específicos igual vai ser o da matinha lá que é um campeonato fechado fechado assim não vai ter pessoas na pista só os competidores então ela vai poder participar só para dar um esclarecimento tem pilotos que começam com 3 anos de idade com veículos elétricos mas é um veículo sendo elétrico ou a combustão ele é um veículo então com 3 anos de idade você já entra no esporte já começa no esporte isso olha um incentivo interessante porque a gente sempre tem falado né Jorge que o pessoal tem que fazer o esporte mas num ambiente adequado né isso e dentro por exemplo da lei como disse o Bruno né realmente ali que possa também ter determinado cuidado e responsabilidade né além da segurança que é priorial para a gente ter a segurança não é também só estar no local fechado tem que ter o capacete calçado fechado então assim tem que ter toda essa estrutura para poder ter esses praticantes nós teremos uma das modalidades serão os competidores locais é isso? isso olha aí como é também muito importante estar o público presente porque tem uma categoria que é somente os pilotos da cidade do Curuí que inclusive na nossa edição do ano passado teve a disputa do começo ao fim e literalmente o resultado só saiu na última curva da chegada então até a última curva vinha dois pilotos disputando que um deles é o David Moreira e o outro é o Jeffim então eles disputaram até a última curva só me diz uma coisa Bruno nós temos ali por exemplo serão dois dias será exatamente sábado amanhã sábado é isso a partir das duas horas é treinamento só somente treino não é as corridas oficiais se o atleta que vai participar que fez a inscrição precisa fazer reconhecimento de pista é exatamente quando ele faz isso exatamente porque que a gente coloca dois dias é um evento estadual vem muitos pilotos são muitas categorias então tem que ser o treino no sábado no domingo é só um aquecimento o aquecimento vai começar oito horas da manhã certo então de oito até as oito quarenta e cinco é aquecimento nove horas já começa a bateria oficial as competições de todas as baterias né isso então pessoal convidado pra estar tanto no sábado quanto no domingo é franqueada lá o negócio não entrada totalmente gratuita pro público e pros vendedores ambulantes certo quem quiser ir lá levar a sua alimenta ou água pra vender pode levar o público presente vai estar lá vai ter arquibancada certo eu quero só ressaltar duas coisinhas pro público que vai é uma uma situação que eu gosto de falar certo levar protetor solar certo e o guarda-chuva só que lá vai ser guarda-sol né guarda-sol porque o sol está bem intenso nos últimos dias então a gente também tem que cuidar da nossa saúde é bom levar o guarda-sol e o protetor solar porque é muito importante a gente passar muito bem moto velocidade moto velocidade nesse final de semana lá na orla da matinha já é um local consagrado aí pessoal que gosta de ter as apresentações adrenalina e vai ser uma adrenalina pura né nesse final de semana num campeonato que é estadual vem gente de tudo quanto é lugar pra participar deste evento e isso vai ser um grande momento né Bruno sem dúvida nenhuma já temos vários mais de 80 pilotos inscritos eu acredito que até domingo vai ultrapassar os 100 pilotos aqui da região região transamazônica lago marabá para o pebas está vindo lá de cima também não podemos deixar de agradecer a prefeitura municipal de Tucuruí que está dando esse suporte né e também a associação de esporte Tucuriense de Esportes Radicais que também está dando esse apoio aqui pra gente no nosso evento sempre deram todos os dois Andréa Siqueira deputada sempre ajudou o esporte aqui em Tucuruí e não podemos deixar de citá-los novamente muito bem Jorge evento maravilhoso maravilhoso vou colocar meu óculos amanhã vou lá participar também colocar com o Bruno é Bruno tocadinha é um cara também da moto velocidade está aí organizando este evento neste final de semana sábado a partir das 2 da tarde domingo a partir das 8 da manhã aquecimento e às 9 horas em ponto o negócio vai pegar pesado lá não é não exatamente é isso aí pessoal sempre usando equipamento de segurança Tucuruí tem uma dificuldade muito grande com equipamento de segurança tem uma campanha aí da CTTurk no sentido do pessoal colocar capacete porque está tendo muito acidente na cidade em média 10 por final de semana mano isso não pode andar de moto eu amo mas tem que andar com segurança muito obrigado aí Bruno tocadinha que esteve conosco aqui no TJ Regional Jorge Barro muito obrigado também bom final de semana para você bom acompanhamento dos eventos segunda-feira ele vem trazer para a gente a esmiuçada do que aconteceu no final de semana e agradecer é claro a você pelo carinho e pela audiência durante toda esta semana bom final de semana a todos e até segunda-feira se o Altíssimo nos permitir até lá